Ele entrou no mundo do CS em 2014, quando tinha apenas 11 anos. A influência veio dos irmãos mais velhos. Um deles era considerado o melhor jogador de Israel. Flemese, hoje, tem 17 anos. Ele nasceu e viu sua infância em uma pequena vila em Israel, perto da cidade de Nária, no norte do país. Recentemente, se mudou para Dinamarca e entrou para OG, org que hoje possui um dos times mais promissores de CSGO do mundo. Até então, ele jogava na equipe da Endpoint. E desde pequeno, seu objetivo sempre foi ficar melhor do que o irmão. E tudo indica que esse objetivo já foi alcançado. Ao Flemese, nunca faltou o apoio da família. Não só a família o apoiou, como diversos pro players sempre o motivaram, dizendo que ele tem um grande potencial para se tornar um dos maiores jogadores do mundo. Por ser jovem, seu reflexo é bom e sua mira é muito rápida. Ele aprendeu a jogar numa sensibilidade considerada alta no CSGO, a 3.6, com 400 de DPI. Sua estreia pelo OG já foi jogando contra o time da Astralis. E ele, junto com essa equipe, acabaram vencendo por dois mapas a zero. Até agora, jogando pelo OG, um dos seus melhores desempenhos foi contra a equipe da Movistar Riders, time do Brasil Steel. Na vitória da OG por dois mapas a zero, ele acabou totalizando um KD de 40 barra 31. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s do Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro337 ou cupom DOG no Insane. O formulário já está na descrição, então use o cupom Cachorro337 e já aprende o formulário. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho, então, o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth. Formulário na descrição. É o FPSGO.com.br Acesse agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Apresento para vocês hoje Flames e... Flames? Não sei a pronúncia correta, enfim. Na minha opinião, e na opinião de várias outras pessoas que realmente entendem de CSGO, uma das maiores promessas do CS mundial, já com 17 anos, jogando contra as maiores equipes do mundo. Apresento para vocês Flames e... Flames e... Trampeps. Trampeps. Corpo.com.br Trampeps.com.br Deja.trs. Fritmas.com.br Trampeps.com.br Folha.ge.trs. O que é isso? Tchau, tchau 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 Tchau